Especialmente, pedir a V. Exª que solicite que o meu discurso anterior, que eu falo sobre o fechamento das agências, dos correios do correspondente bancário conste na hora do Brasil. Mas eu quero aqui reportar... Será registrado. Obrigado, Sr. Presidente. Eu quero aqui reportar o meu último final de semana, onde eu estive no Rio Grande do Norte, numa peregrinação por diversos municípios do meu Estado. Mas quero aqui ressaltar dois municípios. O de Campo Grande, em que estive lá com o prefeito Manuel Veras, prestando contas do nosso mandato, nas emendas colocadas no orçamento da União e que já estão lá em execução, R$ 250 mil para calçamento, bem como R$ 250 mil para a área da saúde. Estive lá com prefeitos, vereadores, secretários, com a comunidade, para poder dialogar e fazer projetos para o futuro. E também tive a oportunidade de visitar o Instituto Gentil, da família Gentil, que é natural da cidade de Campo Grande, que lá mantém um bonito trabalho social. Trabalho social que busca desenvolver e estimular o conhecimento através da leitura, da música, da informática e da arte. Eu quero aqui fazer um reconhecimento público à família Gentil e ao trabalho realizado na cidade de Campo Grande. Mas de lá eu segui para a cidade de Pau dos Ferros, cidade de Polo, do Alto Oeste, do Rio Grande do Norte, cidade com algo em torno de 35 mil habitantes, que promoveu uma grande festa. Promoveu a Feira Intermunicipal de Educação, Cultura, Turismo e Negócios do Alto Oeste e Portuguai, também conhecida como a Finecap. Foi a 21ª edição daquela festa que reuniu mais de 200 mil pessoas na cidade de Pau dos Ferros, promovendo a cultura, o lazer e, principalmente, o empreendedorismo através da feira de eventos. Lá estavam instalados 80 estantes de diversos municípios do Rio Grande do Norte, diversas empresas, de diversos segmentos da nossa sociedade. O SEBRA instalou lá um polo para mostrar o seu trabalho à comunidade e lá a economia foi aquecida. Eu quero aqui aplaudir o trabalho do prefeito Leonardo Rego, que é um jovem de muito talento dos quadros do meu Partido dos Democratas. Jovem que já conduziu aquela cidade por dois mandatos e hoje volta no terceiro mandato, após um período, volta para exercer o seu terceiro mandato como prefeito e reaquecer a economia da região do Alto Oeste e da cidade de Pau dos Ferros. Vossa Excelência, imagine os meus colegas aqui o quanto de recursos financeiros giraram na região e, principalmente, na cidade de Pau dos Ferros. Nós estamos falando de 200 mil pessoas que lá estiveram só na noite de domingo, onde houve um show musical, algo em torno de 80 mil pessoas se fizeram presentes na praça de eventos, que, inclusive, é uma obra deixada pelo mandato do atual prefeito Leonardo Rego nos seus primeiros dois mandatos e que, lá hoje, bate recorde de diversas bandas. A cantora Paula Fernandes, numa entrevista recente, divulgou que o maior público que ela já teve num show do Brasil foi em Pau dos Ferros, nessa praça de eventos. E, só para concluir, e, no último domingo, como eu falei, o recorde de público foi batido novamente com 80 mil pessoas para assistir à banda Aviões do Forró. Isso é cultura, isso é lazer, isso é mais, isso é renda, isso é emprego, isso é desenvolvimento. Parabéns à cidade de Pau dos Ferros, a todos que se envolveram nesta bonita festa que foi a Finecap e que outros municípios do Brasil copiem. Uma administração exitosa, transparente e correta, como foi feita e é feita pelo Democratas na cidade de Pau dos Ferros. Muito obrigado. Pelo PSB do Piauí, deputado Herácto Fortes. Enquanto isso, deputado João Carlos Bacelar.